Olá pessoal, estamos chegando com o programa Empresário em Foco aqui pela nossa RPTV, canal 8 da NET. E hoje o programa está sensacional, hein? Tem um empresário conectado com o nosso querido Gabriel e mais novidades para você aprender, tá legal? Tem também a presença importante da nossa entrevistada principal, que é a Kate, da Kazan Saúde Corporativa. Você vai aprender muito com ela também. E a nossa amiga Odisseia. Um grande abraço para vocês, tá bom? Olha, o Empresário em Foco está sensacional e você não pode perder, mas daqui a pouco eu volto já já. A ótica visual oferece qualidade e segurança para os seus olhos. Cuidamos da sua visão e temos os melhores preços em óculos de grau e de sol. Serviço de relojoaria com produtos originais. Venha nos fazer uma visita? Ótica Visual, uma empresa que valoriza você e sua visão. Rua Espanha 458, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3473-2218. Eba! Eu quero tu! Eu quero ti! Alô galera, aqui é o João Lucas. E aqui é o Marcelo. E aqui é o Silverado. Olha, estou passando por aqui hoje para mandar um abraço para o pessoal da empresa de massa de pastéis Landarine, que vende em todo o Brasil e também na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. Imagina uma empresa que atravessou o oceano, né? Landarine, do Brasil para o mundo. Tamo junto, galera. Um abraço. Um abraço. Segura, Pia. Landarine, indústria de massas. Uma empresa séria fundada em 1999, sediada em Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo, sempre atuou no segmento alimentício, oferecendo produtos de qualidade, reconhecida nos principais supermercados da região, outros estados, Estados Unidos e Europa, certificados pela FDA. Massa para pastel, massa redonda para pastel, massa fresca com ovos para lasanha e massa de batata para nhoque. Um sabor exclusivo que só a indústria de massas Landarine sabe fazer. Coloque sabor em sua vida. Compre as massas Landarine. A Rosinelli Móveis para Escritório está presente no mercado desde 1969. Possuímos uma repleta linha de móveis para escritório, visando oferecer aos nossos clientes produtos que permitam criar um ambiente de trabalho confortável, prático, moderno e de qualidade dentro das normas da ABNT. A Rosinelli tem lojas em Limeira, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Traga o seu projeto e faça um orçamento sem compromisso. Rosinelli Móveis para Escritório, Avenida Major José Levi Sobrinho 2585, Jardim Dereide, em Limeira. Avenida Campos Salles 1181, Jardim Girassol, em Americana. Rua Graça Martins 235, Centro de Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Móveis para Escritório, há 50 anos servindo melhor para você. Colégio Mundo Encantado Etos. Pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação, metodologia comprometida com a inovação, educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos, há 26 anos preparando seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos. Rua Porto Alegre, 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. Olá pessoal, olha só que bacana. Estamos de volta com o programa Empresário em Foco aqui pela nossa RPTV, canal 8 da NET. Para mais de 10 cidades, para mais de 3 milhões de telespectadores. Muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado pelo carinho de estar aqui com a gente. Obrigado Márcio, Vinícius, Cris, toda a nossa retaguarda técnica, que é vocês que nos ajudam a fazer esse programa ficar aí ao ar. Vocês são os responsáveis e a gente aqui só toca o negócio, tá legal? Muito obrigado, obrigado mesmo, principalmente aos nossos patrocinadores. Obrigado a você que nos apoia, a você que nos patrocina, a você que nos ajuda a manter esse programa no ar, tá legal? Cada vez melhor, cada vez melhor, fantástico. E olha, nunca desista do seu sonho, não importa a sua idade, não importa o que você faz. O que importa é você continuar sonhando, é você continuar buscando, é você continuar lutando por aquilo que você quer. Porque, ó, só fracassa quem desiste. Quem não desiste vai chegar lá um dia, então não desista nunca, tá certo? E hoje nós vamos falar das mulheres empreendedoras, porque esse programa é um programa focado ao empresário, empresária, e a gente vai focar hoje mulheres empreendedoras, né? Nós vamos focar a Kazan Saúde Corporativa. E quem vai falar com a gente é a Kate Marquezine. Ó que show, Kate Marquezine. E ela é sócia da Odisseia, nossa amiga Odisseia, que vocês conhecem demais, né? Tem muita gente que conhece a Odisseia e ela fala assim, ela não quer nem aparecer, ó. Ó que chique, não quer nem aparecer. Deixa com a Kate que ela dá conta do recado. Kate, prazer enorme recebê-la aqui no nosso programa. Muito obrigada, Ronaldo. Muito obrigada a todos. Prazer imenso estar aqui com vocês e contribuir um pouquinho aí na empresa e na vida de vocês. Bacana, né? O programa, ele traz primeiro o empresário, ou seja, a gente quer conhecer a empresária, o empresário, o que ela faz, onde ela estudou, onde ela mora, o que ela tá fazendo e tal. E depois a gente quer conhecer o que ela apresenta pra sociedade, ou seja, o que ela faz de bom para as pessoas através do seu negócio. Por quê? Mulher empreendedora, empresário, empresária em foco. Bom, antes da gente falar da Casam Saúde Corporativa, Kate, a gente quer conhecer você e a sua sócia hoje. Apesar dela não aparecer, depois a gente coloca um vídeo dela fazendo alguma coisa e tal, aquele negócio todo e tal. Mas quem é Kate Marquezine? Sou nascida em Santa Bárbara do Oeste, tenho 34 anos, já trabalho nessa área há mais de 13 anos. Sou formada em Educação Física pela FAM. Me formei na turma de 2008. Bacana! E através da Educação Física, nasceu então a ideia de ajudar as pessoas na área da saúde corporativa, é isso? Sim, na verdade veio muito antes de eu começar a trabalhar na área de ginástica laboral, me interessar mesmo pra área de Educação Física. Eu já tinha trabalhado numa empresa que tinha essa atividade e eu me encantei com a ginástica laboral, com cuidado com os funcionários. Então foi daí que eu fui tendo o meu interesse pela área, que eu fui me aprofundando e depois me formei em Educação Física e hoje eu já faço pós-graduação na área de ginástica laboral e ergonomia. E quem é a sua sócia, a Odisseia? Conta um pouquinho dela pra gente. A Odisseia é um anjo que entrou na minha vida há uns dois anos e meio. A Kazan já tem mais de cinco anos no mercado, mas a Odisseia, ela veio agregar ainda mais no nosso comercial, mas também, pra quem não sabe, ela é formada em Educação Física. Então ela me ajuda nessas duas áreas. Ela é que tá ali na frente vendendo o nosso produto, mas quando eu preciso dela, ela tá ali, ó, ajudando a mim e a empresa nas aulas e nos eventos também. Ah, então ela faz a turma fazer exercício, né? Ela faz, e olha, é a turma mais animada, é da Odisseia, viu? Ela faz esse povo dançar, que é os passinhos de antigamente e também os alongamentos. Tomara que tenha vídeo dela mostrando pra gente, vai ser show de bola. Eu acho que não tem, mas eu vou fazer, eu vou providenciar. Bacana, que show. E isso, é lógico, traz muito mais bem-estar pras pessoas, né? Eu acho que primeiro trouxe pra você, não é isso? Sim, primeiramente eu senti na pele a necessidade. Eu sou uma pessoa alta, tenho mais de 1,75, então eu sempre tive que me adaptar aos móveis medianos. Então eu já comecei com dor nas costas, desenvolvi uma hérnia de disco dentro dessa empresa e a ginástica laboral agregou muito na minha vida. Então não tem como eu não ser grata a esse trabalho e passar isso pras outras empresas, passar isso pros colaboradores. Muito bacana. Família? Ai, amo. Meus pais são separados, o meu pai mora aqui em Santa Bárbara, minha mãe mora mais no interior de São Paulo, em Santa Fé do Sul. Mas meu pai e minha mãe me deram uma bagagem muito boa do que é prestar serviço. Meu pai era pintor, minha mãe é manicure, autônomos, então o atendimento ao público eu sempre vivenciei desde muito nova. Bacana. Bom, a gente já conheceu a Kate, a gente já conheceu um pouquinho da Odisseia, eu já conheço a Odisseia já faz há muito tempo, né? Associação Comercial, fantástico. Aproveitando a oportunidade da Associação Comercial, eu quero convidar você a participar da nossa campanha do Dia dos Pais. A Associação Comercial vai presentear os barbarenses americanenses. Quem comprar nas lojas participantes da campanha vai dar 10 bicicletas maravilhosas, são 7.800 reais em prêmios, em bicicletas, para os papais. Então, pai, bora pedalar, é a campanha do Dia dos Pais da nossa Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara do Oeste. O mais legal, hein? Olha, vai ser tudo pelo aplicativo da SISB, tá? É tudo no QR Code, fantástico, acabou o papel, vai ter só um papelzinho para ler o QR Code e acabou. E aí você vai concorrer a essa campanha maravilhosa. Vou mostrar para você nos próximos programas como que vai funcionar bacana, tá certo? Bom, vamos conhecer agora então a Kazan Saúde Corporativa. Enquanto a Kate fala dessa história, já são 6 anos no mercado, né? Essa história é bonita. Você vai ver alguns vídeos também do pessoal fazendo essa ginástica laboral que fala, né? Laboral. perdão, perdão, ginástica laboral que é benéfica para os trabalhadores e ajuda a gente a trabalhar melhor, né? Porque você estando bem consigo mesmo, você vai desempenhar o seu trabalho melhor ainda. Olha que fantástico. Conta um pouquinho como é que começou, aonde começou e como que nós estamos agora. Sim. Bom, a Kazan já está há mais de 6 anos no mercado, mas eu já atuo nessa área há mais de 3 anos, 13 anos. E eu já entrei na parte de estágio, me encantei ainda mais pela área. Fiz também até o meu TCC com base nesse estudo da ginástica laboral, do benefício desse tempo que é dentro das empresas. Nós promovemos a saúde do colaborador através de alongamentos. Os alongamentos duram em média de 10 a 15 minutos. Então, é um tempo muito curto, mas os benefícios que essa atividade proporciona para o funcionário e para a empresa são imensos. Então, vamos lá. Fala sobre o programa. Ó, que bacana, gente. Ó, funcionário saudável, feliz, sem dor, atende melhor. Ó que show. Pra começar, né? Afinal de contas, quem é que gosta de trabalhar com dor de cabeça, né? Quem é que gosta de trabalhar com dor nas costas, aquela coisa toda? O que é o programa de qualidade de vida da empresa? O programa de qualidade de vida na empresa, ele proporciona tanto para os funcionários, quanto para a empresa, mais rendimentos financeiros. O funcionário, como o Ronaldo falou, um funcionário saudável, sem doença, sem dor, sem nenhuma obesidade ou doença pré-estabelecida, ele não vai ter afastamentos e o funcionário vai estar muito mais feliz e motivado. Então, quem não gosta de ser bem atendido para um funcionário saudável, bem disposto, sem dor, sem reclamação? Não tem coisa melhor, né? E também tem na área da produtividade. Uma linha de produção, quando o movimento é muito repetitivo, o que que acontece? Causa gerando dor nos ombros, dor nas costas e esses alongamentos são bem assertivos. Pelo curto tempo, ele vai proporcionar tanto fortalecimento, quanto a diminuição das dores e tensões das musculaturas e articulações. Muito bacana! A Kate e a Odi também participam da RNE, né? É a Reunião de Negócios Empresariais, o nosso querido Tiago, a RNE Brasil. E qual é a RNE que vocês participam aqui, Americana? Nós participamos da Sucesso. A RNE Sucesso, muito bacana! Eu participo do RNE Pioneiros e de vez em quando a gente se cruza, né? Mas seria muito legal quando voltar a presencial, fazer os exercícios laboral antes de começar a reunião. Com certeza! Fantástico! Vai ser maravilhoso, né? Aliás, ela vai fazer alguns para a gente ver aqui no final da participação dela, no final da parte dela aqui dentro do nosso programa, tá? Mas você já está vendo aí pelos vídeos, tá certo? Vamos lá então! Vocês atuam em quais cidades? E só presencialmente ou dá para fazer online também? Não, não! Eu falo que a pandemia veio aí ajudar muitas pessoas que não tinham essa possibilidade de ter a ginástica laboral ou um programa de saúde e qualidade de vida no trabalho. Nós atendemos presencialmente a região de Americana e Campinas, tá? E online a gente pode atender o Brasil inteiro, né? E até outros países sabendo que atua na língua portuguesa. Então, nós temos essa disponibilidade de atuar tanto presencialmente quanto remotamente. E além de vídeos também que nós podemos encaminhar para os funcionários, além da parte remota. Legal! Já vou colocar o Gabriel na parada aí, a nossa Help Story, para ajudar você a alcançar o mundo. Com certeza! Vai ser fantástico, viu? A nossa Help Story é projetada para isso, junto com o Programa Empresário em Foco e tal. E vai te ajudar bastante nessa área também, tá? Vamos lá! A ginástica laboral é só para as grandes empresas? Não, muito pelo contrário, Ronaldo. Eu sempre dou um exemplo. Imagine uma empresa com 10, 15 funcionários, com um quadro de funcionários bem reduzido, principalmente por conta da pandemia, né? E quando falta um funcionário, o que acontece? Tem uma perca muito grande de produtividade. Então, se esse funcionário afastou, principalmente por conta de uma dor nas costas, dor no punho, alguma doença pré-estabelecida por conta da obesidade, vai fazer muita falta para essa empresa pequena. Então, a ginástica laboral não precisa ser só para grandes empresas. É fundamental. Mas, para as pequenas, é essencial. Você já tem cases de sucesso aí, né? Você já atende várias empresas aqui na nossa região, né? Sim, sim. Quais são? Olha, eu atendo aqui em Americana a Graficadones, em Paulínia a Copa Gás, aqui em Americana também a Web Training, o grupo Iacon, que é de contabilidade, também a tecelagem Testil São João. E também eu atuo esporadicamente na Claro, Americana e Campinas, e também no Banco do Brasil. Show de bola, gente! Está vendo? Nós estamos aqui apresentando o programa Empresário em Foco e trazendo para os empresários, para você, telespectador, informações importantes, pessoas de todos os níveis, pessoas importantes. A Kate, a Odisseia, são pessoas importantes. Por quê? Porque são empreendedoras que ajudam as pessoas. E isso me deixa muito feliz, porque quando nós fazemos algo para ajudar as pessoas, o que acontece? Além da gente se sentir bem, a gente está ajudando as pessoas a terem o quê? Sucesso, a crescerem. Isso faz parte, faz bem para o nosso eu, faz bem para a nossa vida. E quando você, quando a gente ajuda alguém, a gente está se ajudando automaticamente. Isso é fantástico, né, Kate? É sensacional, é sensacional. Poder passar o meu conhecimento para as pessoas e agregar na vida dela, dentro e fora da empresa, não tem valor que pague. Me conta, Kate, como funciona a implantação da ginástica laboral nas empresas? Como é que é isso? É fácil, é simples, é tranquilo? Olha, é fácil sim, mas tem todo um estudo atrás da implantação. Então, primeiro, quando chega uma empresa interessada nesse plano, nesse programa, nós temos que fazer um estudo para saber qual a real necessidade dessa empresa. Por exemplo, a área administrativa tem uma necessidade diferente da área da produção. Então, com base nisso, eu vou elaborar o plano de aula. Cada departamento tem uma necessidade diferente. Então, eu tenho que fazer esse checklist antes para saber a necessidade de cada departamento. Com base nisso, eu começo a implantar a ginástica laboral, a atividade. E também tem o feedback que eu tenho que passar para a empresa. Então, a cada três meses, eu tenho que fazer sempre uma avaliação para saber a evolução desse trabalho. Mas, além disso, Ronaldo, o mais importante é a consultoria que a gente presta para o funcionário. Porque, muitas vezes, na maioria das aulas, eles vêm até nós perguntando sobre alimentação saudável, exercício físico, atividade, que eles podem fazer para diminuir ainda mais o sedentarismo e as dores decorrente do dia, até mesmo do final de semana com alguma faxina de casa. Então, não é só a ginástica laboral, não são só os 10 minutos. Tem um estudo atrás e tem a consultoria posteriormente. Show de bola. A gente percebe que quando você tem qualidade de vida dentro da empresa, você consegue produzir mais. Além da qualidade de vida, e quando você produz mais, você ganha mais. E todos ganham. Então, é um ganha-ganha fantástico. E como é que a gente faz para contratar a Kazan? Como é que a gente faz para contratar você? Ah, liga para a Ode. É assim ou não? Mais ou menos assim. Pode ligar para a Ode também. Mas tem as nossas redes sociais. Então, para vocês conhecerem também o nosso trabalho, ver nossos cases, ver nossas aulas, você pode entrar na rede social Kazan Saúde. E lá tem todos os nossos contatos. Tanto o meu quanto o da Ode, você pode mandar mensagem que a gente vai responder na hora. Celular, WhatsApp? Tem. Tem o meu WhatsApp, que é o 19-9-8830-7278. E tem o e-mail, que é kazansaude.com. Muito bacana. Daqui a pouco, a Kate vai estar também junto com o Programa Empresário em Foco, trazendo dicas fantásticas aqui. Vai conversar com o seu Gabriel lá. E tenho certeza que a gente vai fazer essa parceria maravilhosa para a gente continuar ajudando as pessoas. O Programa Empresário em Foco, eu criei esse programa, ele nasceu do jantar dos empresários, né? Com a intenção de focar realmente os empresários. Mas ele está também tendo um direcionamento para ajudar as pessoas. A ideia é sempre trazer dicas, informações e por que não, né? Alguns exercícios que possam ajudar as pessoas em todos os sentidos. E aí entra a nossa Kazan para fazer parte disso tudo. Vai ser muito legal se isso der certo, né? Por quê? Porque, gente, tem exercícios que você faz que te ajudam a tirar dores, mas também dá para ajudar a emagrecer, não dá? Com certeza. É por isso que tem a importância da consultoria, né? Eu e a Odi, nós também trabalhamos como personal trainer. Então, eu posso atuar lá dentro da empresa, mas se você tiver interesse também em contratar a mim ou a Odi, a gente também atua remotamente e presencialmente na região de Americana. Olha que legal. Então, para finalizar o nosso programa de hoje, de novo, telefone, por favor. 19-98-830-7278. Para quem quer saber mais da Kazan, saúde corporativa, Instagram? Kazan Saúde. Olha que bacana. E também Instagram Empresário em Foco, tá? É só você seguir a gente, seguir eles e a gente vai junto ajudando as pessoas a alcançarem os seus objetivos, as suas metas, porque o nosso objetivo é o seu sucesso. Bacana. Prazer enorme ter você aqui no nosso programa. Deixa aí uma mensagem bacana para os nossos telespectadores. Bom, a frase que eu gosto muito de falar em todas as palestras que eu ministro é, se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde agora, você vai ter que arranjar tempo para cuidar da sua doença depois. Então, não deixa a doença chegar. Use a prevenção ao seu favor. Legal, gente. Vocês curtiram aqui dentro do programa Empresário em Foco a Kate Marquezine e também a nossa querida Odisseia da Kazan Saúde Corporativa. Quer viver melhor? Procura a Kazan, tá legal? A gente volta já já com mais programa Empresário em Foco pra você. Realize seu sonho de conhecer o Brasil e o mundo viajando com planejamento e tranquilidade na Rosana Tur Turismo. A Rosana Tur Turismo realiza seu sonho enquanto você relaxa e se diverte nas suas férias. Rosana Tur Turismo, Avenida da Indústria 678, Jardim Pérola, Santa Bárbara do Oeste. Eu quero tu, eu quero tiar. Alô, galera, aqui é o João Lucas. E aqui é o Marcelo. E aqui é o Silverado. Olha, eu tô passando por aqui hoje pra mandar um abraço para o pessoal da empresa de massas de pastéis Landarine que vende em todo o Brasil e também na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. Imagina uma empresa que atravessou o oceano, né? Landarine do Brasil para o mundo. Tamo junto, galera. Abraço. Abraço. Segura, pia. Landarine Indústria de Massas. Uma empresa séria fundada em 1999, sediada em Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo, sempre atuou no segmento alimentício oferecendo produtos de qualidade reconhecida nos principais supermercados da região, outros estados, Estados Unidos e Europa, certificados pela FDA. Massa para pastel, massa redonda para pastel, massa fresca com ovos para lasanha e massa de batata para nhoque. Um sabor exclusivo que só a indústria de massas Landarine sabe fazer. Coloque sabor em sua vida. Compre as massas Landarine. A Rosinelli Móveis para Escritório está presente no mercado desde 1969. Possuímos uma repleta linha de móveis para escritório visando oferecer aos nossos clientes produtos que permitam criar um ambiente de trabalho confortável, prático, moderno e de qualidade dentro das normas da ABNT. A Rosinelli tem lojas em Limeira, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Traga o seu projeto e faça um orçamento sem compromisso. Rosinelli Móveis para Escritório. Avenida Major José Levi Sobrinho 2585 Jardim de Erede, em Limeira. Avenida Campos Salles 1181 Jardim Girassol, em Americana. Rua Graça Martins 235 Centro de Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Móveis para Escritório. Há 50 anos servindo melhor para você. Colégio Mundo Encantado Etos. Pioneiros na comunidade. Comprometidos com a educação. Metodologia comprometida com a inovação. Educação infantil. Ensino Fundamental 1 e Ensino Fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos. Há 26 anos preparando o seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos. Rua Porto Alegre 426 a 446. Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. Música Música Viajar conosco sempre foi sinônimo de segurança, excelência e realização de sonhos. E é por sempre pensar primeiro em você que já implementamos e estamos seguindo todas as recomendações e protocolos específicos para a prevenção da Covid-19. Para que nossos passeios sejam ambientes seguros e te proporcionem bem-estar. É importante que você saiba que toda a nossa frota passa diariamente por uma higienização externa e interna de veículos, bancos, janelas, bagageiros, corrimãos, apoio de braços e cintos de segurança. Todas as malas só entram nos veículos após higienização, seja ela feita por nós, pela hospedagem, aeroporto ou rodoviária. Tapetes com solução higienizadora também estão disponíveis na entrada dos veículos. E em nossas viagens, álcool em gel está sempre disponível para uso de todos na entrada e saída. A aferição da temperatura é realizada em cada passageiro antes de embarcar no veículo para o seu traslado de chegada e é proibido o embarque ou permanência no veículo sem máscara. Ao entrar no veículo, o ideal é que a ocupação comece das últimas para as primeiras poltronas, evitando assim o contato frontal uns com os outros. É importante que todos permaneçam sentados, sem mudar de assento e com uso constante de álcool em gel. Para evitar maiores contatos, o desembarque será iniciado pelas fileiras da frente e seguirá a sequência. As janelas estarão abertas e quando não for possível, o ar-condicionado funcionará em modo de renovação de ar externo. Agora já podemos seguir viagem e desfrutar do melhor do Nordeste. Seguindo todas essas medidas e com a ajuda de cada um de vocês, nossas experiências serão ainda mais inesquecíveis. Muito bem pessoal, estamos de volta com o programa Empresário em Foco aqui pela nossa RPTV Canal 8 da NET. A nossa RPTV Canal 8, que atinge mais de 10 cidades, mais de 3 milhões de telespectadores. E eu quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo no nosso programa Empresário em Foco. Hoje a gente está falando de exercícios laboreais, coisas incríveis. E agora nós vamos para o nosso quadro Empresário Conectado, porque se você não se conecta, você não está ligado ao mundo, às pessoas. E quanto mais conectado, mais você atinge pessoas, mais você atinge os seus objetivos e as suas metas, está certo? Então o Empresário Conectado chama agora o nosso querido Gabriel Henrique Santos dos Reis. Gabriel trazendo informações incríveis. E já já ele vai falar sobre... Seja bem-vindo, Gabriel. E aí, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo, né? Faz um programa que eu não venho, né? Semana passada eu não apareci. Verdade, verdade, verdade. Hoje a gente vai falar de um negócio que eu chamo de inovação, mas é algo que as pessoas estão esquecendo de fazer e quem está fazendo está conseguindo vender ainda mais. Chama-se marketing de indicação. Não é multinível, não. É marketing de indicação mesmo. É fidelizar o cliente. Muito legal. Já já você vai ficar sabendo sobre isso. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero convidar você... Olha, o programa Empresário em Foco vai levar, em parceria com a Associação Comercial e em parceria com a BFT, um ciclo de palestras fantástico junto com o grupo Help Story na Associação Comercial. Um ciclo de palestras sensacional que o Gabriel vai falar aqui, porque serão três palestras, serão três dias de palestras. para beneficiar tanto o comércio como a indústria, como o prestador de serviço. Como é que vai ser esse ciclo de palestras, Gabriel? Vai ser muito legal. Dia 11 do 8, nós iniciaremos uma palestra falando sobre capital humano, gestão de pessoas, como a Thais. Nossa, que uma bagagem sensacional, gigantesca. Um currículo gigantesco. A gente vai postar isso aí nas redes sociais, tanto do programa Empresário em Foco, quanto da BFT Consultoria e também da Assis. Inscrição gratuita? Inscrição gratuita, lógico. O que a gente está querendo fazer? A gente está querendo ajudar, tanto a casa da criança, quanto o lar dos velhinhos. Então, nesse primeiro dia, as pessoas que quiserem participar, e participe, quiserem não, as pessoas que participarem, vão levar um litro de leite para a gente fazer a doação para a casa da criança. Essa inscrição, ela vai ter um link, a pessoa vai se inscrever, vai poder assistir presencialmente e também via online, via Facebook. Isso, nós vamos fazer uma live do dia dessa apresentação, dessa palestra, onde a pessoa também vai poder assistir de casa. Lembrando que quem estiver lá vai ganhar um brinde e algumas situações que só quem estiver lá vai ganhar, vai ter. As vagas são limitadas, porque nós estamos ainda na pandemia, então é 60% da capacidade agora, 60% da capacidade. Então, corre, a hora que você vê o link no Facebook da SISB, do programa Empresário em Foco, nos nossos Instagrams também, você clica no link e faz sua inscrição, tá bom? É dia 11, é a Thais, Capital Humano, é isso? Isso. Dia 12. Dia 12 é o Benício, gestão de processos para as indústrias. O Benício tem só 40 anos de bagagem, mais de 40 anos. Então, ele vai trazer um pouquinho disso para as pessoas que estiverem presentes, a gente quer trazer os gestores, as pessoas das indústrias para participar dessa palestra. E no dia 13 é uma novidade sensacional, serão os três, o Benício, a Thais e o Fernando. Vamos fazer uma rodada de consultoria. Então, você vai ter a chance de ter três consultores à disposição da sua empresa para fazer perguntas, para conversar, né? E tirar algumas dúvidas e também criar diretrizes para fazer sua empresa alavancar. Então, essa é a nossa ideia, trazer conteúdo, trazer informação, trazer situações específicas para as empresas crescerem. Olha que interessante. Presencial, a vaga é limitada. Agora, para você assistir pela internet, pelo Facebook, é só você fazer a sua inscrição, que depois você vai receber o link. Na realidade, no Facebook, a gente só vai avisar o horário que começa, tudo bonitinho. Aliás, dia 11 é de manhã, né? Isso, 8 e meia da manhã. Dia 12 é às 7 e meia da noite. Às 19 horas. Isso. E dia 13 de manhã também, 8 e meia da manhã. O pessoal que estiver assistindo na internet também, se quiser doar, é só levar esse um litro de leite. No dia 12 será um pacote de fralda geriátrica e no dia 11 e 13 um litro de leite. Quem quiser doar, é só levar na SISB lá, que a gente vai estar recebendo e repassando para essas entidades aí. Perfeito, perfeito, perfeito. Olha que bacana, né? É a Associação Comercial, o Grupo Help Store e também o Grupo BFT se unindo para beneficiar você e os empresários de Santa Bárbara do Oeste, principalmente, mas de toda a região. Porque qualquer um pode participar. Tá legal? Muito bem. Falando em Associação Comercial dentro do Empresário Conectado, eu quero falar da nossa campanha do Dia dos Pais. A campanha do Dia dos Pais está sensacional. Serão R$ 7.800 em prêmios. São 10 bicicletas que você vai concorrer. São 10 prêmios no dia 12 de agosto. Olha, dia 6 de agosto e 7 de agosto. Dia 6 é sexta-feira. O horário do comércio vai até as 22h. E dia 7 de agosto, no sábado, o horário do comércio vai até as 18h. Então, tem esses dois horários que é para você comprar o presente do papai com tranquilidade. E nas lojas participantes da campanha, você vai adquirir esse cupom aqui, olha. Você comprou, você vai ganhar um cupomzinho como esse, que é QR Code. Tá legal? Esse cupom te dá o direito de você baixar o aplicativo da SISB. Você vai baixar o aplicativo da SISB. Escreve a SISB. Baixa o aplicativo. Baixou? Abriu o aplicativo. Você vai lá em campanhas. Entra, depois que você se cadastrou, entra na campanha. Registrar ou cadastrar o cupom. Responde a perguntinha, que é a SISB, né? Ler o QR Code. Você vai ler o QR Code. Olha lá, você vai pedir, o celular vai permitir. Você leu o QR Code. Perfeito, ó. Leu, fez a leitura do QR Code. Bacana lá. Você está participando da campanha. Boa sorte. O cupomzinho cai direto lá na SISB. Fantástico. Cai lá e você já está concorrendo a essas 10 bicicletas maravilhosas. Show de bola, gente. Agora é só participar, tá bom? Compre no comércio de Santa Bárbara, nas lojas participantes da campanha e boa sorte. Um abraço para o seu João, nosso presidente da Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara do Oeste. Olha, para o dia das crianças e para o Natal tem surpresa, tem coisa boa, né? Quem sabe duas motos, três motos, quatro motos. O nosso presidente quer fazer algo fantástico para motivar, para fomentar o comércio de Santa Bárbara do Oeste, que está crescendo a cada dia, né? Graças ao trabalho de todos, ao trabalho de todos. E quanto mais trabalho, mais gente trabalhando, mais gente tem poder de comprar, poder de fazer a roda girar. Falando nisso, voltamos ao nosso quadro empresário conectado com o Gabriel para trazer informações importantes. E depois, o programa Empresário em Férias, o programa Empresário em Foco, em férias com o programa Empresário em Foco, está preparando uma surpresa para o ano que vem. O que você acha de você ir para Aracaju? Ou para Natal, tem dois lugares maravilhosos que nós estamos preparando e quem sabe você não vai poder ir junto. Vai se preparando aí, porque tem novidades aqui no programa Empresário em Foco, em parceria com a Rosanatur e com a Luke Receptivo. Vamos lá, Gabriel, qual é a novidade? Poxa, que legal. A gente vem conversando com alguns clientes e ajudando diversas empresas hoje aqui em Santa Bárbara, em Americana, em região. E nós percebemos uma dificuldade em entender algumas necessidades básicas. Quais são? Quais são essas necessidades básicas? Ah, meu cliente não volta. O meu cliente não indica o meu produto para o amigo, para o ciclano, para o beltrano. E essa é uma situação específica que isso está acontecendo com diversas pessoas. Por quê? Porque você criou um mito do atendimento robotizado, o atendimento padronizado, o atendimento específico que tem que ser daquele jeito e pronto, acabou. Só que quem compra de você são pessoas que é uma diferente da outra, são seres humanos. E se você não capacitar o seu colaborador para entender isso, o seu funcionário para entender isso, você vai continuar pretendo. Às vezes você nem faz a venda, né? Mas isso é um papo com uma outra hora. Dentro dessa situação específica, nós temos a indicação. Como estimular que o meu cliente indica? Então, vamos pegar um caso específico que aconteceu essa semana passada com o cliente nosso. Poxa, meu produto tem qualidade. Eu vendo ele bem, mas o cliente não indica, o cliente não posta o meu produto. O que fazer? Como estimular isso a acontecer? Primeiramente, o produto tem que ter qualidade, certo? Se não tiver qualidade, não dá para fazer indicação, né? Você indica um produto, Ronaldo, que não tenha qualidade? Não é de jeito, né? Não dá, né? Então, assim, a gente começa por aí. Esse cliente nosso tem um produto muito bom de qualidade, certo? Como estimular que o cliente dele indique para outras pessoas? Muitas pessoas acham que é só oferecer um desconto, é só oferecer alguma coisa específica. Não. Você tem que criar uma ação que faça com que a pessoa se sinta bem, se sinta especial por comprar o seu produto. Esse meu cliente, ele vende um produto de qualidade e ele não tem o menor valor do mercado, certo? Mas ele vende. Dessa semana para cá, nós implantamos uma ação específica que é... Quando o cliente compra o produto dele, o vendedor, a pessoa que vendeu aquele produto, ele chama o cliente pelo nome, certo? Conversa com o cliente, entende a necessidade desse cliente, o porquê que ele quer aquele produto. E quando o cliente recebe o produto na casa dele, vai uma mensagem para esse cliente, né? Com base naquela conversa que o vendedor teve com o cliente. Olha que bacana. Nossa, mas eu perdi um tempão, né? Fazendo isso. Nossa, se você pensar que você vai perder um tempão fazendo isso, você não vai voltar a vender para os clientes. E esse cliente não vai indicar para outros clientes. Essa situação leva em torno de 5 a 6 minutos por venda ali para cada cliente que aparece na loja dele. E é muito legal. Porque essa cartinha que eles estão mandando junto com o produto agora, estimula que o cliente tire uma foto, poste na rede social, marque a empresa. Estimula essa situação a acontecer. Essa indicação automaticamente acontece por causa de uma cartinha, de um documento ali falando Oi, tudo bem, muito obrigado por comprar da gente. Eu fico feliz por você continuar sendo o nosso cliente, comprar há tanto tempo com a gente. As pessoas, as empresas, por estarem muito robotizadas, elas pararam de fazer isso. Eu falo de inovação, mas nem é inovação. É um negócio que o consumidor começou a sentir falta, começou a não entender por que não faz. Aí o lojista, o comerciante, ele reclama que o cara não volta, ou ele não indica. Mas ele não faz nada para fazer com que o cliente se sinta especial. Então hoje a gente trouxe essa dica, essa temática, que é algo simples e muito bacana de você fazer. Esse cliente vende um produto que é muito bom, muito legal. Mas ele não conseguia fazer as pessoas divulgarem o produto para ele de forma orgânica na rede social. Mas por que eu vou divulgar o produto se eu não tenho nada de diferente para mostrar? Eu só vou mostrar o produto? É um produto que tem outras empresas, tem outras lojas. Por que eu vou postar isso na minha rede social? Então isso acontece muito. Então uma cartinha, um papelzinho escrito, uma mensagem para aquele cliente, um mimo para aquele cliente que não custa nada, foi um papel escrito. E o cliente está repostando porque ele recebe o produto, com aquela cartinha ele posta o produto e a cartinha. Olha o que eu recebi da empresa tal. Olha que legal. Olha como eles estão me tratando. Criatividade é tudo. Para você ter uma ideia, de 10 vendas que foram feitas, a gente fez uma estimativa de 10 vendas que foram feitas nesse cliente, 7 clientes voltaram para comprar na outra semana e levaram outras pessoas para conhecer a loja desse nosso cliente. Um papel, uma cartinha, uma situação a mais que um monte de gente não está fazendo. Se você começar a fazer primeiro, você vai sair na frente e vai vender mais. Muito bom, muito bom. Olha, você quer saber mais, você quer estar inteirado, quer estar conectado? Procure o grupo Help Story. O programa Empresar em Foco faz parte do grupo Help Story. O grupo Help Story que tem um projeto fantástico, não é isso, Gabriel? Aonde você, além de aparecer na televisão, você tem todo um trabalho de marketing da sua empresa. O tráfico pago, a gestão de tráfico, entre outras coisas. Então, você está vendo aí na tela aqueles planos que a gente oferece. Participe, entre nessa grande sacada que é fazer um plano, um projeto para que a sua empresa venda mais, para que a sua empresa tenha mais lucro e objetividade. Isso que a gente está mostrando na tela é algo sensacional, porque você tem um plano de R$330,00 que você pode pagar em 10 vezes. Você tem um outro plano de R$490,00, também que a gente parcela em 10 vezes. E a gente pede aí o mínimo de 3 meses para a gente criar um planejamento para a sua empresa. Você vai estar na televisão para mais de 3 milhões de pessoas vendo a TV, que é o alcance que a nossa RPTV e o programa Empresar em Foco hoje tem, mas toda a rede social engajada com o seu negócio. Então, a gente tem esses custos e aí você investe um valor específico no tráfego pago que a gente orienta que você faça. Tudo isso te dá uma garantia maior de retorno, de venda. Aparecer, ser visto com um produto diferenciado, de qualidade, e depois fazer com que os seus clientes, como a gente trouxe a dica de hoje, façam a indicação do seu produto. E tem mais novidades pintando por aí, viu? Dentro do programa Empresar em Foco, com certeza tem mais novidades aí, né? Tem um pessoal de RH que pode estar chegando aí para ajudar você também nessa área tão importante, porque hoje está tão difícil se contratar, tão difícil de achar pessoas para trabalhar e tem um monte de gente que precisa trabalhar, né? Vai trazer ela para... Provavelmente, né? Provavelmente. Mas olha, para a gente finalizar o Empresário Conectado, a gente sempre coloca dentro do programa Empresário em Foco, quadro Empresário Conectado, um outro quadro que é o Empresário em Férias, né? Ou seja, em férias com o programa Empresário em Foco. E hoje eu quero mostrar para vocês algumas imagens de Porto de Galinhas, é, você vai ver aí com muito carinho com o Vinícius montando para a gente imagens do Porto de Galinhas. Depois, a Look Institucional e a nossa Rosana Tour, sempre trazendo a sua mensagem fantástica. Então, aproveita e assiste aí. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto